E agora na Praia dos Carneiros Aqui é a pousada Pousada dos Carneiros Choveu agora Mas o tempo tá abrindo Olha o sol já tá fazendo Agora eu vou lá no centro da Mandaré Almoçar por lá Essas casinhas aqui ao lado esquerdo Engraçadinha é Aconchegante É pra alugar Pega aqui Aconchegante